Hoje eu só vou querer descansar, porque hoje é sábado e eu só vou descansar. Hoje eu só vou descansar e ninguém vai me incomodar. Eu não vejo o dia daquela piscina ter pronta. Quer dizer, ela já tá pronta, só falta limpar ela e o cara pra limpar ela demora muito. Peraí, eu acho que ele chegou. Deixa eu ir lá pra ele que eu acho que ele chegou. Eu quero que você deixe a piscina bem limpinha e menos... Não sei porque ele é tão calado assim. Tá bom, né? Vou fechar. Por que ele é calado? Eu não sei. Ô, 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 ô. A piscina fica pra lá, mãe. Não, eu confundi a entrada, eu pensei que era por aqui. Não, não. O que vocês fazem aqui? Não, não. Isso daí é um lugar que tem bicicletas e coisas interessantes. Vai limpar a minha piscininha, eu quero nadar. Vou continuar dormindo. Eita, eu esqueci de te falar. Eu quero essa piscina brilhando para eu dar um chebom nela. Eu quero que ela fique transparente igual diamante. Enquanto isso eu vou ficar dormindo, hein? Ah, eu consegui entrar na portaleza dele. Ele achou que eu não ia vir nessa casa. Passei pelos portões sem nem precisar abrir. E ele dormia. Ele gosta de ir na minha casa, ele gosta de mexer nos meus guardados. Ele gosta de futricar em tudo. Mas agora é a minha vez. Eu acho que minha piscina vai ficar... Ah, maravilha! Ah, minha... Aquilo lá tá meio suspeito. Pera aí. Aquele ali não é o cara que limpa a piscina. Ele não... Ele não é. Vixe que tá dormindo. Acho que eu tô exagerando. Hum, 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 hum... Hum, hum... Pfff... 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 Senão vocês é o próximo, hein? Pfff... 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 é hora de acordar é um limpador de piscina não precisou você ir lá eu mesmo vim até onde você estava por que você está rindo eu já sabia que você ia vir como assim eu tenho que fugir não não é uma armadilha não eu que sou o homem que faz os desafios me tira daqui ei garoto vem cá eu estava só brincando com você eu vim fazer a limpeza da piscina mesmo você acha que você me engana por favor cara eu estava só brincando com você é claro né que não sai daqui aqui eu vim limpar a piscina eu fui contratada agora abre aqui para mim fazer a limpeza você é minha família para mim queijo grande um bigodinho para de olhar meu aparelho sabe que negócio logo vem cá volta aqui garoto vou limpar a piscina para te querer eu quero me entregar não vem cá nada pode comigo vem cá vem cá vem no vem Algumas horas depois, Lucas quer ver como o Hello Neighbor tem passado dentro de sua prisão, as suas armadilhas parece que tem dado certo, porque Hello Neighbor não conseguiu pegá-lo. Ah, vou ver o que ele está arrumando, depois eu trago um lanchinho pra ele, sei lá, uma saladinha. E aí, Hello Neighbor, bate aqui! Ele fugiu! Peraí, se ele fugiu, ele pode me prender aqui na prisão! Tenho um pano, eu vou fazer várias armadilhas para ele, agora eu tenho que ser bem discreto. Adiós, muchachos! Aplausos! Aplausos!